fala rapaziada beleza sejam bem vindos para mais um vídeo aqui no canal rapaziada seguinte no vídeo de hoje vai ser um vídeo um pouco diferente a companhia nos vídeos sabe que os meus amigos gustavo raquel amigo do meu pai da minha mãe também estão indo embora para o brasil beleza querendo ou não ele não se adaptaram tão bem quanto queria aqui no canadá como outras pessoas e eles estão voltando para o brasil até porque vão ter um bebê e aí eles querem que esteja perto da família então eles estão voltando para o brasil e muitas coisas eles estão deixando aqui no no canadá então ele vai dar para gente como donation muitas coisas então no vídeo de hoje a gente vai alugar um caminhão ou uma vãzinha para a gente bater lá em bairro e a gente buscar essas coisas beleza então vai ser uma aventura então já fica aí no blog pai tá vindo do trabalho agora ao encontro da gente só a gente vai buscar alguma coisa tipo isso carro arrendado essas vãzinha ou o caminhão não sei a gente vai ver ainda quando chegar lá que é tão empresa bem famosa que a enterprise ó pessoal lugar algo do estilo disso eu tô aqui é lá na empresa ali na frente então só bora deixa o like se inscreve no canal e partiu beleza e aí mãe eu não quis não participar disso não quer não participar disso não ir lá em bairro buscar as coisas quando chegar em casa então é isso gente não deve pegar aqui a renda tô esperando para enxergar já a gente bater lá em bairro beleza e vamos fazer essas mudanças aí e se despedido de nossos amigos que estão indo para o brasil né é isso então let's go só bora aí galera mostrando aqui para vocês aqui fora esse é os caminhões que a gente vai pegar ou uma vãzinha como essa é isso é isso bora e aí galera mostrando aqui para vocês aqui fora esse é os caminhões que a gente vai pegar ou uma vãzinha como essa então é isso bora ver lá dentro que a gente vai conseguir e e é isso só bora então é isso aí galera acabamos pegando esse caminhãozinho a gente tava querendo pegar alguma daquelas opções mas já estão reservadas beleza então vai sair é tudo grandão e a gente foi escolheu esse aqui ó então vamos com ele e de um caminhãozão fazer uma mini mudança e é isso aí galera o caminhãozinho vamos partir aqui agora beleza e é isso já fiz tudo aqui com o cara fez a expensão em volta aqui que ele confere e confere tudo e é isso já tá tudo certo aqui pra gente vai pai abre pra mim a e tem que o partiu o partiu beli o caminhãozinho da folha e mostrou os outros caminhões e é isso galera então partiu viagem beleza agora a gente vai bater lá em berri para buscar as coisas e let's go só bora aí rapaziada seguinte então aqui já na estrada aqui porém a gente tá indo lá no dolorão perto de casa que a gente vai deixar amanhã beleza que tá aqui com a gente e também a gente vai comprar algumas cordas para quando a gente pegar as coisas lá dentro poder amarrar para não ficar movendo lá dentro beleza então a gente tá na caminho do dolorão agora e partiu né galera a gente chegou aqui no dolorama tá fechada aqui ó aí falta quando fala que ela não sei que não sei que você tem aí eu vou esperar esses dois minutos para entrar e pegar as cordas beleza let's go aí galera saímos do dolorama agora ó e aqui os straps as cordas e partiu viagem para berri e 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 aí rapaziada, aqui dentro do caminhão tem tipo uma porquinha, ó, da distrava ali, ó, abre, ó. Legal, cheio da madeira nova e é isso, falta pouco tempo aí de chegar, 19 minutos, estamos na estrada e é isso, só bora. Aí galera, chegamos, chegamos no apartamento de Gustavo, agora bora entrar lá, falar com eles, e é isso, já vamos ver o que a gente vai buscar tanto e let's go, só bora. E aí, tranquilo, trouxemos um caminhão. Tinha um carro menorzinho pra trazer? Caraca, meu. E aí, você acha que deu a prestação na ônibus? Isso aí, lá parou na vaga de F5. Vamos ver ali, vamos falar com o pai. Tá muito aí? Tá não. Vem sozinho? Né, vi com o pai. Ah, que eu falei, foi trabalhar não? Né, não, foi, mas deu certo voltar. E aí, Gustavo? E aí, Pedro, beleza? E aí, Pedro, como é que tá? Debino, né? Eita, tá chegando a hora, hein, pertinho, de sair do país, meu. Tá ansioso. Mas pra que é um caminhão desse tamanho? Não é isso, é porque a van não tava disponível. Caraca, meu. Não, tem uma van lá e tem um carro pequenininho, não tava certo, aí as vans iam demorar, aí o que tinha era ele, sabe? A gente sabe que tem muita coisa também, né? Já que vai sobrar espaço, eu vou dar o Lex pra vocês. Não, a gente já bota dentro, cabe? Não, 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 não. E aí? Não, não sai parar teu pão, né? E eu coloco aonde aqui esse carro? O Lex, mas eles pararam numa vaga daqui, gente. Por lá atrás, aqui não vai dar, não. E aí, galera? Chegamos. Vou mostrar aqui bem rapidão pra vocês o caminhão. Olha, volante da Ford, bonitão, tudo novinho. Painelzão aí, ó. Só bora, então. Let's go? Agora vamos subir lá pra ver o que a gente vai trazer e let's go. E aí, vamos pro Brasil, gente? E aí? Tá na luta. Como é que vai dar um milagre aí de... E aí, gente? Sete malas, oito malas, hein? Nossa senhora. E aí? Que transformação, hein? Tá na trabalha, hein? E aí, tá empolgado, ansioso? É, tão sim. É cansativo, é cansativo. É, a pessoa fica ansioso. A pessoa mãe quer dormir, não consegue dormir. Fica na expectativa até chegar o dia de resolver. E aí, eu tô com o próprio vídeo aqui. Pode ir? Bora, temos água. Vamos trabalhar. É, o Pedro e o Vino vieram, hein? No YouTube aí, mais uma mudança. E agora a gente vai entrar, olha. E aí? 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 Dá um chintena de pegar o caso direito. Tá, não pode enrolar. Não, eu vou parar de filmar aqui. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Se inscreva no canal E aí gente, tá aí a mudança, rapaz, era só um colchão, imagina se não fosse, gostava, ele disse não, vocês são colchão, tá aí, o resto né, e o resto, olha 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 o resto. Teve muita coisa galera, então é isso, vou chegar lá em casa, a gente vai descarregar tudo e ver onde você vai colocar. Então é isso, agora vamos para o momento final aqui, a gente vai se despedir de Gustavo, Raquel, Bia, que eles já estão indo sim embora para o Brasil hoje. E é isso gente, então já já, eu volto com vocês, só bora. Aí rapaziada, é o seguinte Já estamos dentro do caminhão novamente Estamos partindo pra casa, então bora pra casa agora Fechou? Mais uma horinha de viagem Já falamos com o Raquel, Gustavo, já se despedimos dele Boa viagem Raquel, Gustavo Se você estiver assistindo esse vídeo, que Deus abençoe Obrigado por todos os momentos, todos os vídeos E é isso, então agora bora pra casa Let's go e é nóis, é? É nóis, é isso Eles deram muita coisa, gente, a gente achou que ia ser um colchão Mais uma coisinha, mas foi bastante coisa E é isso, então, let's go, bora pra casa 3, 2, 1 e... let's go 3, 2, 1 e... 3, 2, 1 e... 3, 2, 1 e... 3, 2, 1 e... E é isso, tudo apertadinho aqui, ó, o caminhão gigante, caramba, é muito alto, 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 é a minha amarração, aí galera, ruma de coisa, e aí, tem coisa? Tem coisa? Agora bora ajudar a galera e é isso, já volto com vocês, só bora. Deu certo, galera, tudo aqui agora, e aí, deu tudo certo, hein? Amém, glória a Deus, agora é saber onde é que vai colocar cada coisa aqui, né? Eu cansei, ó, tem que botar pra você que vai dar um prazer aí, caramba, tu é doido, cacete.